O evento foi muito produtivo, está sendo muito produtivo, muito bom. A rodada de negócios também é muito bom. O Smart Day é uma oportunidade única na vida do lojista. Quem é do Smart tem que participar do Smart Day. É sempre uma inovação muito grande. É o futuro, tem que evoluir, as lojas tem que cair para dentro para dar uma melhorada. O objetivo da gente também é correr atrás para não ficar perdido no mundo, senão o trem pega. Espero que a gente coloque pelo menos a metade dessas ferramentas utilizadas, apresentadas aqui no Smart Day. Praticamente com várias vezes que eu venho no Smart Day, aqui em outros estados, e sempre é esse sucesso absoluto. Sempre trazendo inovações, sempre trazendo essas tecnologias novas e sem falar na central de compras que hoje cada dia está melhor. E aí 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 Muito bom, muito importante, já que aumentei meus conhecimentos, muita motivação para chegar na minha cidade, trabalhar na minha empresa. Está excelente, as palestras, todo o engajamento da equipe em fazer um excelente evento, a gente está gostando bastante. Hoje nós não temos mais como trocar dessa forma, temos que procurar alguém para nos ajudar a crescer. A gente precisa se sentir incomodado com essas novidades para poder avançar um pouco mais. Está sendo uma forma de muito aprendizado, está abrindo muito a minha cabeça, está sendo ótimo. Uma das coisas boas é essa parceria com as indústrias que o Smart está trazendo para a gente, que é uma opção mesmo de marcas próprias, que está cada vez crescendo mais. Eu amo o Smart Day. We were victims of the night The chemical, physical, kryptonite Help us do the pace and the fading light Oh, we were bound to get together Bound to get together She took my arm I don't know how it happened We took the floor and she said Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Shut up and dance with me Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Shut up and dance with me Ooh, ooh 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 Obrigado.